Pararara Bom dia porro brasileiro Bom dia porro brasileiro No ar mais um campeão de audiência Esse daí é Mikael Schumacher Mikael Schumacher não foi bem não Vamos lá, Mikael Schumacher Tantos anos campeão do mundo Herta Berlin e... Herta Berlin e... Red Bull e o placar está desligado ainda Não ligaram o placar Olha quem vai ligar o placar lá Casimiro Casimiro está mexendo e a gente está estragando tudo Lá na bancada Na bancada do Plim Plim Com o Nick Lauda E o Moser Casimiro está lá aprontando Vamos lá Esse cudeiro bateu... Olha o Giorgio aí, o Valdipérez A gente já vai ter uma aula... Está tendo aulas com ele A gente já não gosta que eu não falo isso Claro né, vou provocar Há... 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 Meu Deus do céu Olha aí, olha o perigo É gol Gol Rodrigo, camisa 11 Tocou na cena do Valdemir Valdemir, só olha É dele a camisa 11 Gol do Red Bull Leipzig 2x0 Só pedimos desculpas pelo primeiro gol Porque a mulher estava desligada O satélite ainda estava Estava sendo montado Pedimos desculpas pessoal Pelo transtorno Por isso a gente não conseguiu pegar o primeiro gol A gente tem que ser honesto e falar a verdade Pedimos desculpas Pelo transtorno Vamos lá gente, acontece Acontece, a câmera está ligando a câmera O cara faz o gol A gente tem que ser sincero, pedir desculpas E vamos à luta Do que os dias melhores vão vir para o Brasil Esse país que merece Merece Momentos de alegria Está aí masquerando Está aí Batista contra Dom Pedro segundo E Piquet Piquet está Voltando na marcação Está aí Heber Chutou no O João No Messi O Messi jogou para escanteio O Messi ainda está na Copa América Vai jogar Só não vai jogar com o Neymar Neymar chegou Neymar está lá do outro lado Neymar é um barato também Neymar está de férias A volta de Neymar Ao Barcelona Por enquanto O diretor do Barcelona Está jogando pesado Está jogando pesado Ô cara Bom dia Beleza Sábado A gente estava filmando o jogo do menino Lá no Tijuca Eu quero o mesmo gol dele Lá no Tijuca Vamos lá Brasil Cara Está sem O placar está com defeito hoje Mas não tem como a gente informar Não tem como a gente informar Quanto está de tempo Está zero Está dois a zero Para o Red Bull Dois a zero para o Red Bull Em cima do Aerta Berlim Mandando um abração para o meu amigo Peixoto Grande Peixoto Beleza? Hoje eu estou no denvergo Eu sou do Ô ZKZ Está hoje Peixoto Beleza? Beleza meu amigo? Daqui a pouco Peixoto vai jogar Daqui a pouco Peixoto vai jogar Vai ter mudança Sai Dom Pedro II Com toda a sua elegância Entra Franz Beckenbauer O Kaiser Que jogou tantos anos No bairro de Munique Na década de 70 60 e 70 Também jogou no Cosmos De Nova York Junto com Pelé E tantos outros Tantas outras lendas do futebol Michael Schumacher Escudeiro Ex-jogador do Vasco Socava muito no Vasco Socava muito Era um bom jogador Pena que a diretoria do Vasco Dispensou Mas é um ótimo jogador Escudeiro Bateu para o gol Será que o Escudeiro Que ficou um ano Lesionado Olha o Valdipé Ele é muito engraçado O Jorge Ele é muito engraçado É um barato Um barato Narrar jogo E o Jorge jogando É muito engraçado O Richard Foi no quadro do Jorge Richard Fica o pé da vida O Richard não gosta Mas é para provocar mesmo É brincadeira É tudo brincadeira Sem ofender Sem machucar O jogo está paralisado Vamos fazer o seguinte A gente vai fazer um break Um rápido break Caramba Vamos para o break Daqui a pouco O jogo vai recomeçar Cartão para o André Cruz Cartão amarelo Para o André Cruz E deu falta Do André Cruz O jogador Foi no Heber André Cruz Está incomodado Recebeu o amarelo O árbitro Acabou Apitando E marcou o cartão amarelo Em cima do André Cruz Que volta Volta contrariado Ele não está aceitando A marcação da falta Assim que a bola saiu A gente vai para o break Ok? Vamos lá Vamos recomeçar Camelo Joga no Emílio Surita Camelo joga no Surita Vai Surita Emílio Surita Batista Que jogou no Grêmio e no Inter Jogou muito tempo Na seleção dos anos 70 e 80 Sorato Sorato Atrasou para o Valdipé Sorato Não foi bem não Esse aí é o Batista Vai meu Deus Camelo Ele está ruim Camelo Vamos fazer um sextinho Vamos para o break rápido Voltando em seguida Vamos fazer um sextinho Vamos fazer um sextinho